O que Jesus disse, respondendo aos discípulos? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Primeiro, o princípio das dores, que é o tempo que a gente está vivendo agora. Catástrofes, falsos profetas, ódio, perseguição. Jesus disse, não se preocupem, não se angustiem, não tenham medo, porque isso é só o princípio. Então virá um período de grande sofrimento como nunca veio antes, como Antíoco Epifânio e como a destruição de Jerusalém com a chegada do anticristo. Jesus, que será então aquele que haverá de comandar essa perseguição, esse ódio contra toda a igreja. E então, aqui vem a terceira parte, virá o Filho do Homem. Aqui nós temos a profecia que Jesus fez, vamos ler do verso 24 até o verso 27. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui o Senhor Jesus profetiza a sua vinda. E eu quero destacar quatro coisas aqui nas palavras de Jesus. Primeiro, quando ela vai ocorrer? Alguns acham que a vinda de Jesus já aconteceu. na destruição de Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando Cristo veio no Espírito Santo ou quando o crente morre, que Jesus vem ao encontro dele, por exemplo, na história de Estevão em Atos capítulo 7. Mas historicamente a igreja pensa diferente. Para a igreja, a vinda que Jesus se refere aqui, ela ainda é futura, ela será visível, ela será universal, ela será pública, ela será gloriosa, ela vai encerrar aquilo que nós conhecemos como o mundo presente, trará o final da história desse mundo com o dia do juízo, trará o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. É isso que tem sido entendido em linhas gerais por gerações da igreja, variando os detalhes entre um evento e outro. É esse evento de Cristo que acontecerá com certeza, como diz o verso 21, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não haverão de passar. Nós sabemos que esse evento, o que nós sabemos, é que ele será imediatamente depois da grande tribulação, como Jesus disse, depois da referida tribulação, verso 24, naqueles dias o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. O dia e a hora nós não sabemos. Geração após geração, os crentes perguntam, será que seremos a geração que verá a vinda do Senhor Jesus? E também a igreja tem debatido historicamente como esse retorno haverá de acontecer. Será depois de um milênio? Será antes de um milênio? Haverá um milênio? Será em duas etapas ou três etapas, em alguns casos? Diferentes interpretações têm sido dadas, mas no geral, a esperança é compartilhada por todas as gerações da cristandade, ou seja, Jesus voltará pessoalmente, Ele voltará em poder e glória, Ele voltará visivelmente, o mundo verá quando Ele vier, a sua vinda representará o fim da história desse mundo como nós o conhecemos, e o triunfo final da igreja. Segunda coisa, esses sinais que precedem a vinda de Cristo, eu quero entendê-los literalmente, porque tem gente que acha que a linguagem apocalíptica é figurada, mas eu quero entender literalmente como sendo uma preparação, um colapso do universo, preparando para a transformação e a criação do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Terceira coisa, Jesus está dizendo aqui que quando Ele vier, Seu retorno será visível a toda a humanidade. Eu sei que tem, queridos irmãos, que acreditam numa vinda secreta de Cristo Jesus. Se há essa vinda secreta, Jesus não mencionou nesse sermão. E lembre que Ele disse aqui, Tudo vos tenho dito. Ele não mencionou uma vinda secreta. Ele não menciona aqui. Então, se houver, antes da grande tribulação, se houver, eu estou de boa. Se Cristo quiser me levar numa vinda secreta, antes da grande tribulação, para não passar pela grande tribulação, eu estou de boa, mas eu prefiro a minha posição. Eu estou me preparando para... Veja só, a minha posição é mais confortável. Eu estou me preparando para passar pela grande tribulação, o Senhor vem secretamente e me arrebata. É mais confortável do que a sua. Você acha que vai se arrebatar e de repente dar de cara com o anticristo? Não é? Não é? Tem uma história engraçada de um amilenista, pré-milenista, pós-milenista, discutindo como seria a vinda de Cristo. De repente o Senhor veio, eles foram ao encontro do Senhor, e um dizendo para o outro, Ele não te diz que ia ser assim. Ele voltará em glória. Como eu disse, se tem um retorno invisível, Ele não disse aqui. E Ele disse aos discípulos, tudo vos tenho predito. A volta que Ele fala aqui é a vinda gloriosa dEle, a vinda em glória, visível ao mundo todo. Ele vem nas nuvens, diz Marcos, indicando que Ele vem do céu, do trono, onde Ele está sentado para julgar o mundo. Vem em juízo para julgamento. E o seu retorno será em grande poder e glória. Ele vem. Que contraste com a sua primeira vinda. Não que Ele não tivesse poder para fazer tudo isso na sua primeira vinda, porque Ele encarnou como o Filho de Deus. Mas é que agora, dentro da dispensação que Deus estabeleceu, Ele vem primeiro para salvar finalmente o seu povo dos inimigos do anticristo. Virá para livrar o seu povo finalmente do pecado, das consequências do pecado, e da pior de todas as consequências, que é a morte. Porque é nessa ocasião que haverá grande reunião. Veja o verso 27. Enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. É um termo que a Bíblia não se cansa de usar para se referir aos cristãos. São os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Deus vai chamar os anjos e eles vão buscar os escolhidos de todas as partes, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Os vivos serão transformados. E finalmente acontecerá aquela grande reunião que nós esperamos. Quando a igreja começou, eram doze discípulos. Um traiu foi substituído. Mas quando Cristo vier, os eleitos estarão espalhados pelos quatro cantos da terra. E os anjos vão sair para buscá-los. E junto com os que morreram e que ressuscitaram, transformados nós também, nós nos encontraremos para a reunião final, que é o propósito da sua segunda vinda, como ele diz aqui no verso 27. O seu retorno marca o dia de vitória da igreja e representa o dia da vindicação de Cristo. Note aqui uma palavrinha muito interessante no verso 24. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, verso 26, verão o filho do homem. O mais aqui coloca a vinda de Cristo em contraste com o reino do anticristo e a grande tribulação. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece derrotado, quando o fim parece ter chegado, Cristo virá em glória. Virá em glória para julgar os inimigos da igreja, virá em glória para punir os ímpios, para fazer justiça e juízo e para reunir o seu povo, para finalmente entrarmos no novo céu, na nova terra, se quiser chamar de milênio, pode chamar, onde habita a justiça, onde nós estaremos juntos para todos sempre com o Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto